Quero você A gente é assim Eu aqui longe de você A gente junto ia ser melhor Tipo num romance pra valer Só de pensar a minha cabeça tá ao nó Dá arrepio só de imaginar Eu acordar e você estar aqui Um beijo pra poder te despertar Eu te quero pra mim Pra me fazer feliz Pra me dar diretriz Eu não vou desistir Te quero aqui Pra mim Pra me fazer sorrir Juntos até o fim Eu não vou desistir Te quero aqui Yeah, 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 yeah Quero você Simples assim Desde o momento Em que eu te vi Como explicar Falta o ar Não acho justo A gente assim Eu aqui longe de você A gente junto ia ser melhor Tipo num romance pra valer Só de pensar a minha cabeça tá ao nó Dá arrepio só de imaginar Eu acordar e você estar aqui Um beijo pra poder te despertar Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Pra me fazer feliz Pra me fazer feliz Pra me dar diretriz Eu não vou desistir Te quero aqui Pra mim Pra me fazer sorrir Juntos até o fim Juntos até o fim Eu não vou desistir Te quero aqui Pra mim, pra mim, só pra mim Eu te quero pra mim, só pra mim, pra mim Eu te quero pra mim